É uniquilolador, só num gratidão Já faz um tempo que meu coração está desconfassado Já faz um tempo que minha boca procurou outras bocas Já faz um tempo que nós desatamos nossos laços Mas o coração é bobo e perdoa Você se entristeceu por outro alguém Confesso eu me iludi também E o destino me insiste a nos juntar Pode me ligar, que na hora eu vou atender Porque eu não vivo sem você, sem você Tô querendo te ver Pode me ligar, que na hora eu vou atender Porque eu não vivo sem você, sem você Tô querendo te ver É uniquilolador No gratidão Você se entristeceu por outro alguém Confesso eu me iludi também E o destino me insiste a nos juntar Pode me ligar, que na hora eu vou atender Porque eu não vivo sem você, sem você Tô querendo te ver Pode me ligar, que na hora eu vou atender Porque eu não vivo sem você, sem você Tô querendo te ver Pode me ligar, que na hora eu vou atender Porque eu não vivo sem você, sem você Tô querendo te ver Pode me ligar, que na hora eu vou atender Porque eu não vivo sem você, sem você Tô querendo te ver Tô querendo te ver Calma Essa é mais uma da Quality Design, tá? Os melhores lyrics estão aqui Deus me livre Socorro E aí